Olá pessoal, tudo bem? Finalmente foi divulgado o edital da seleção para o Prof. História. A seleção vai ocorrer agora, em 2023, para a turma que vai iniciar em 2024. Nós já estamos nesse percurso de estudos. Vamos abordar aqui os principais pontos presentes no edital e também trazer algumas atualizações do nosso curso voltado especificamente para essa seleção. Então, se você está assistindo a este vídeo pelo canal do YouTube, na descrição dele você pode acessar as provas anteriores. É uma boa estratégia para estudar para esse exame. Então, você pode baixar as provas anteriores, os gabaritos. É sempre aconselhado a gente começar os nossos estudos baixando os exames anteriores e resolvendo. Para justamente a gente ir se adaptando com o estilo de questão cobrado nesta seleção. Então, nós vamos aqui abordar os principais pontos presentes no edital. Na descrição deste vídeo, você também pode acessar, pelo link, você pode acessar o edital desta seleção. Tá bom? Pois bem, pessoal. Então, analisando aqui o primeiro ponto, o item 1 do mestrado profissional em ensino de história. A gente tem que o Prof. História 2024 vai ofertar 672 vagas neste processo seletivo. No anexo ao edital, a gente pode visualizar quantas vagas nós vamos ter para cada instituição associada. É importante, é claro, também você ter conhecimento das instituições associadas. As universidades federais e estaduais que vão ofertar o Prof. História em 2024. É importante você já dar uma olhadinha neste anexo para ver se na sua região você vai ter o Prof. História. Tá bom? Então, a gente tem aqui essas vagas. Estão distribuídas nos anexos 2 e 3. Então, é importante vocês darem uma olhadinha. Um dos pontos mais importantes desse edital, de respeito justamente aos requisitos. Então, para eu cursar o Prof. História, o que é que eu preciso? Preciso ter o que para cursar o Prof. História? Primeiramente, para fazer a seleção, você não precisa apresentar nenhuma documentação referente ao curso de licenciatura, se você está lecionando. Essa documentação, ela é entregue caso você seja aprovado. Então, você vai à Secretaria da Instituição Associada e leva essa documentação. Para fazer a seleção, você não precisa entregar essa documentação. Tá bom? Eu digo isso porque nós temos casos, por exemplo, de alguém que ainda não terminou a sua licenciatura, está finalizando ainda, faltam alguns meses, por exemplo. Ela pode fazer a seleção e uma vez sendo aprovada, quando for no próximo ano, na entrega da documentação, aí ela pode, já finalizado o curso, entregar a sua documentação. Tá bom? Então, para fazer, para cursar o Prof. História, você deve ser portador do diploma de curso superior em licenciatura. Repare, nós não temos aqui a especificação do curso de licenciatura. Então, apenas aqui, curso de licenciatura. Pode ser licenciatura em História, em Letras, Sociologia, enfim. Então, não há essa especificação aqui no edital. Você deve ter diploma de curso superior de licenciatura, devidamente registrado no Ministério da Educação. Atuar como professor da rede pública de História em qualquer ano da educação básica. Então, você tem que ser professor da rede pública de História. Pode ser temporário e pode ser efetivo, tá bom? Então, tanto professor temporário como efetivo da rede pública pode atuar em qualquer ano da educação básica. A educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se você atua na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, você já pode cursar o Prof. História, tá bom? É claro, professor de História. Você deve ter uma disciplina de História em qualquer ano da educação básica. Agora, é claro, muito provavelmente, se você vai lecionar na escola pública, muito provavelmente você deve ter o curso de licenciatura em História. Até porque é comum ser um pré-requisito para seleções e concursos públicos, você ser licenciado naquela área específica. Então, por isso que a grande maioria dos candidatos que vão fazer o Prof. História são licenciados em História, tá bom? Um ou outro caso, a gente pode encontrar licenciados em outras áreas que são professores de História, tá bom? Mas a grande maioria é composta por professores licenciados em História. Ah, mas só pode quem atua na educação básica, quem atua no ensino privado também pode? Pode sim. É o que nós encontramos justamente no item 2.2. Não havendo candidatos selecionados a que se refere o item 2.1, B. Ou seja, se a gente não tiver candidatos aprovados que atuam na educação básica, no ensino público, na escola pública, aí a gente pode pegar essas vagas que sobraram e direcionar aos professores de escolas particulares, tá bom? Então, professores de escolas particulares, professores de escolas públicas fazem esta seleção, tá bom? Então, aí a gente vê quantos, se todas as vagas foram preenchidas, caso todas as vagas não sejam preenchidas, esse restante das vagas vai ser direcionado aos professores da escola particular. Então, a gente vai ter aqui, digamos, uma prioridade dada aos professores do ensino público, tá bom? Então, havendo vagas, essas vagas vão ser direcionadas aos professores das escolas particulares. Então, por isso que quando eu pergunto, ah, professor de escola particular pode cursar o Prof. História? Eu digo, pode, né? Desde que a gente tenha vagas sobrando, né? O processo termina, aquelas vagas não foram preenchidas por professores de escolas públicas, então a gente vai ter o preenchimento pelos professores de escolas particulares, tá bom? Então, esse item 2.2 é muito importante. Agora, um ponto também interessante desse item 2.2, um quantitativo não superior a 20% daquele constituído pelos professores da rede pública matriculados no certame da instituição associada. Então, por exemplo, se a gente tem 10 vagas para uma instituição e apenas 8 aprovados, 8 professores de escolas públicas, né? Que foram aprovados, sobraram 2 vagas. Essas 2 vagas vão para professores de escolas particulares. Então, 2 vagas, né? De um total de 10, 20%. Ok. O que não pode, por exemplo, é se de 10 vagas, a gente vai ter aqui 7 aprovados de escolas públicas, vão sobrar 3 vagas, né? Essas 3 vagas não vão ser, não poderão ser todas elas preenchidas por professores de escolas particulares, né? Deve ser apenas 20% do total de professores da escola pública que estão matriculados ali, tá bom? Então, tem essa limitação também, ok? Pois bem, então, já sabendo aqui dos pré-requisitos, né? Um ponto interessante de respeito à inscrição. A inscrição, ela é feita online, né? Vocês vão baixar o edital, acessar o link para fazer a inscrição. É importante também ter em mente o calendário da seleção para você não perder nenhum prazo. É importante que vocês sigam todos os prazos, né? Então, das inscrições eu não vou abordar aqui, vocês podem fazer a leitura do edital. Vamos agora para a seleção. A seleção é composta por duas provas. Uma prova objetiva e uma prova discursiva, tá bom? A prova objetiva contém 20 questões. 20 questões. No nosso curso, você tem acesso a todos os exames anteriores, as correções dos exames também em videoaula, né? Então, você pode acessar um guia, né? A gente fez um guia de estudos, você pode seguir a sequência que a gente propôs nesse guia, né? Primeiro, assistir as aulas de correção. Nós fizemos também um módulo muito interessante, que é justamente abordando o conteúdo programático do edital, partindo das questões do exame. Então, a gente pega, por exemplo, um determinado conteúdo programático e mostra uma questão de um exame anterior abordando justamente aquele conteúdo. Então, a gente elaborou esse material voltado especificamente para a prova objetiva, né? Nós vamos também ter o nosso simulado da prova objetiva. Já está disponível no curso a data do nosso simulado da prova objetiva. É importante que vocês façam também, né? Então, para essa prova objetiva, assistam às correções dos exames anteriores. Façam o simulado da prova objetiva. Nós também temos uma vasta bibliografia complementar. muitos livros, videoaulas, abordando esses livros, né? Livros que, inclusive, tiveram conteúdos que se fizeram presentes em exames anteriores. É importante também. Quem tiver um tempinho a mais, assistam também a essas videoaulas, ok? Então, nós temos uma preparação pesada mesmo, né? Para a prova objetiva, ok? Então, nós temos 20 questões para a prova objetiva e temos também uma prova discursiva. E é muito comum, né? O pessoal perguntar, ah, mas essa prova discursiva o que é, né? Porque o edital, ele não especifica muito, né? Não traz muitos detalhes sobre essa prova discursiva. O que a gente faz? A gente se baseia justamente em todas as provas discursivas anteriores, que foi a proposição de uma aula, tá bom? Nós temos também no curso um módulo, né? Com muitas aulas voltadas especificamente para a prova discursiva. Nós temos o módulo prova discursiva, no qual a gente vai abordar cada item da aula que é proposta pelo exame, né? Então, quem já fez os exames anteriores, né? Percebeu que na aula, na proposição da aula, a gente tem os itens que a gente deve trazer na proposição, né? Como, por exemplo, o tema, os critérios de avaliação, a problematização, né? O desenvolvimento. Então, a gente aborda item por item, né? Uma aula específica para cada item. E outro ponto também muito importante do nosso curso é justamente a análise de produções reais. Nós tivemos candidatos aprovados em seleções anteriores que disponibilizaram o espelho da prova deles. Então, a gente analisa a prova discursiva desses candidatos, compara com a nota que foi atribuída pela banca, né? A gente diz, olha, a gente vai abordando os pontos positivos e os pontos que poderiam ser melhorados no texto, né? Pontos que contribuíram para aquela nota que foi atribuída pela banca. Então, nós temos esse módulo que é muito interessante porque você vê, na prática, né? Como a banca está avaliando. Você se depara com um texto real, um texto que foi submetido à seleção, foi aprovado, né? E vê como a banca costuma avaliar. Então, você vê direitinho a estrutura de uma prova discursiva voltada para o Prof. História. Não deixe de assistir a essas aulas. São muito importantes. E não deixe também, é óbvio, de fazer o nosso simulado. Nós temos o simulado da prova discursiva. A data também já foi definida. Você participa desse simulado, envia o seu texto, recebe o seu texto com nota, né? Nota essa, discriminada, né? Nos critérios de correção, a gente discrimina, né? Nesses critérios. E também você recebe os comentários, né? O que você poderia melhorar, em relação à pontuação, questões relacionadas à gramática, ortografia, enfim. Então, você recebe o seu texto simulado, avaliado e com comentários. Não deixe de fazer esse simulado, né? Todo mundo que fez e que foi aprovado, disse, olha, foi muito importante eu fazer esse simulado. Contribuiu muito para o meu texto na prova discursiva, tá bom? Então, nós temos aqui duas etapas. A prova objetiva e a prova discursiva, tá bom? Pois bem. E nem todo mundo vai ter a prova discursiva corrigida. Só terá a prova discursiva corrigida quem acertar, no mínimo, 60% da prova objetiva. Então, se a gente tem 20 questões na prova objetiva, 60% dessas 20 questões são 12 questões, não é verdade? Então, você deve acertar, no mínimo, 12 questões da prova objetiva para ter a sua prova discursiva corrigida. E, além disso, né? Você deve estar inserido no grupo correspondente a 4 vezes o número de vagas destinadas à instituição escolhida. Então, por exemplo, se você escolhe uma instituição e essa instituição está ofertando 10 vagas, né? E aí você acerta 12 questões, ok? A gente tem candidatos com 12 questões e muitos outros com 13, 14, 15 questões acima disso, né? Só que esses que acertaram 13, 14, 15 e acima disso compõem um número muito grande, né? Então, se nós temos 10 vagas disponibilizadas, 4 vezes 10, 40. Então, se você acertou 12 questões, né? Mas mais do que 40 pessoas acertaram mais de 12 questões, então você não vai ter a sua prova discursiva corrigida. Porque aí você ficou fora desse conjunto referente a 4 vezes mais o número de vagas disponibilizadas. Por isso que é comum quando o resultado sai, né? A pessoa, ah, eu acertei 12 questões, eu acertei 13 questões e a minha prova não foi corrigida. Eles erraram, né? Não, é porque você não ficou dentro desse grupo referente a 4 vezes mais o número de vagas, né? Então, além de você ter que acertar 12 ou mais questões, você deve estar dentro desse grupo referente a 4 vezes mais o número de vagas disponibilizadas, tá bom? Então, pessoal, os principais pontos que a gente aborda aqui no edital, né? Que todo mundo quer saber, é justamente quem pode fazer essa seleção, né? Como é esta seleção, né? Então, alguns perguntam também se é preciso submeter algum projeto de pesquisa, né? Não, a seleção é apenas a prova objetiva e a prova discursiva. Em relação ao projeto de pesquisa, isso, você só vai lidar com isso uma vez aprovado, né? Então, no seu primeiro semestre do mestrado, aí sim você vai elaborar um projeto de pesquisa, vai conversar com o seu orientador, mas na seleção, não. A seleção não pede nenhum projeto, ou mesmo um pré-projeto de pesquisa. É apenas a prova objetiva e a prova discursiva, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui o edital lançado, né? Hoje, dia 23 de agosto, até a prova, a gente vai ter mais de dois meses de estudos, né? Ainda dá tempo para a gente estudar. Se você está no curso preparatório, acompanhe a sequência que nós disponibilizamos no curso, né? Uma ideia de sequência de estudos. Se você não está no curso, eu aconselho você a baixar os exames anteriores, o gabarito. Aqui na descrição desse vídeo, você consegue também baixar todos os exames anteriores, né? Para ir se adaptando, né? E vendo o estilo de questão deste exame, né? Eu costumo dizer que as questões do Prof. História são questões que exigem muita interpretação do candidato, né? Fazer uma relação das imagens e é uma prova muito bem elaborada. Eu gosto muito da prova do Prof. História porque a gente tem muitas imagens, gravuras, eles trazem muitas pinturas, né? Charges também, né? Então, visualmente, eu acho muito bacana a prova do Prof. História. Então, a gente tem a mesclagem, né? De linguagens, linguagem, uma linguagem visual, né? A gente tem imagens, fotos e relacionar isso com os textos, né? Então, a gente tem muitas questões que envolvem essa interpretação, né? Você relacionar aquelas imagens ao texto verbal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aqui uma boa jornada de estudos. Quem vai fazer essa seleção deseja aqui uma ótima prova, né? Se prepare, é claro que a preparação para o mestrado, ela exige a gente abdicar, né? De alguns tempos que a gente tem voltados para o prazer, para a gente sair e tudo mais, né? Então, a gente vai ter que usar um pouco desse tempo para estudar, né? Estudar para esta seleção, né? Então, é isso. Bons estudos a todos e até a próxima. Bons estudos a todos e até a próxima.